Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o SAC, Auxílio Emergencial. Como eu faço para transferir o dinheiro? Como eu faço para pagar as contas dentro do Caixa Tem? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Gente, eu vou mostrar para vocês então como que vocês irão fazer para poder baixar o aplicativo e fazer a transferência e também o pagamento com o dinheiro do Caixa Tem. Então passo a passo como que vocês vão fazer conforme na tela do vídeo. Primeiro vocês vão baixar o aplicativo Caixa Tem, esse que eu estou mostrando na tela do vídeo. Depois vocês irão então colocar o CPF, digitar então a sua senha, caso tenha feito, já tenha baixado o aplicativo e tenha sido aprovado no aplicativo. Vai aparecer essa imagem que vocês estão vendo na tela do vídeo. Auxílio emergencial, transferir o dinheiro, realizar pagamento e extratos. E aí o robozinho que vocês podem conversar com eles também. Vai receber um SMS então do código para validar o CPF, está aí conforme vocês estão vendo. Você tem lá o saldo de R$600,00 da sua conta. Auxílio emergencial, transferir o dinheiro, realizar pagamento e extratos. E você pode clicar então, realizar pagamentos. Ler o código de barras, digitar o código de barras usando o dinheiro do saque emergencial. Ou você pode fazer então uma transferência do dinheiro. Você escolhe a agência, a conta do banco que vai receber esse dinheiro. É muito simples assim, tá? E aparece nos extratos como auxílio emergencial R$600,00. Lembrando que esse dinheiro o banco não pode pegar, o banco não pode usar para poder baixar cheque social, usar para poder pagar empréstimo, contas e outros mais, tá? Então está aí para vocês o aplicativo Auxílio Emergencial. Como você vai fazer transferência? Como você pode fazer pagamentos usando Caixa Tem? Este aplicativo é somente para as pessoas que tiveram o saque aprovado, tá? Foi aprovado, você terá essa interface do aplicativo. Você vai poder fazer transferência desse dinheiro e você poderá pagar contas com esse dinheiro, tá? As pessoas estão fazendo o quê? Pegando um boleto do Banco X, pagando e o dinheiro cai na sua conta e lá você vai lá e faz o saque, tá? Exemplo, você tem conta no Banco Inter, gera um boleto de R$600,00, paga com Caixa Tem, o dinheiro cai na sua conta do Banco Inter, você vai com o cartão do Banco Inter e saca no Caixa 24 horas. A mesma coisa você pode ver com os cartões pré-pagos e também com as contas digitais aí que tem no mercado que você não paga nada por isso, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.